Vou ensinar você a fazer uma bolinha perfeita para o seu amigurumi. É isso mesmo, galerinha. Então, nós vamos iniciar a nossa primeira volta com seis pontos baixos e um anel mágico. Depois, a volta de número dois, nós vamos fazer seis aumentos. Volta de número três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nós vamos fazer aumentos. Então, a terceira é um ponto baixo, mais um aumento em toda a volta. Depois, dois pontos baixos e um aumento. Próxima, três pontos baixos e um aumento. Próxima, quatro pontos baixos e um aumento. Próxima, cinco pontos baixos e um aumento. Próxima, seis pontos baixos e um aumento. Próxima, sete pontos baixos e um aumento. A volta de número dez a dezesseis, nós vamos fazer somente pontos baixos. Vai dar um total de sete voltas. Depois, nós vamos fazer a volta de número dezessete, que vai ser sete pontos baixos, mais uma diminuição em toda a volta. Então, a gente vai começar com a diminuição. A volta de número dezoito, a gente vai fazer um ponto baixo em toda a volta. A volta dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três e vinte e quatro, nós vamos fazer diminuições. Que vai ser seis pontos baixos e uma diminuição na volta dezenove. Próxima, cinco pontos baixos e uma diminuição. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Próxima, três pontos baixos e uma diminuição. Próxima, dois pontos baixos e uma diminuição. Próxima, um ponto baixo e uma diminuição. Vinte e cinco. A volta de número cinco, nós vamos fazer seis diminuições. E está pronto. Beleza? Se você gostou, deixa o like e compartilha esse vídeo. Tamo junto.